E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem desse Honda NSX92, um carro que é ótimo no modo online, no modo rivais, corrida de rua, corrida de velocidade, corrida de circuito. É um carro excelente. A gente vai fazer a configuração completa desse carro aqui pra você compartilhar e o seu nível de tonador vai subir, porque esse aqui é um excelente carro, com certeza, quem baixar a configuração de tonagem desse carro vai gostar bastante. Antes da gente começar, é muito importante o seu feedback, tá? Então deixa o like aí, não se esqueça de mandar um salve nos comentários também e verifique se você é re-inscrito aí do canal, tá? Então, já estamos aqui na oficina de aprimoramentos e pra variar, né, eu já vou começar aqui pela conversão. Troca de motor, a gente vai colocar nele um V8, tá? Tração, aqui no Forza Horizon a gente sabe que um carro fácil de andar tem que ser carros com tração nas quatro rodas, porque se você compartilhar um carro que é difícil de andar, porque a maioria do pessoal que vai baixar a tonagem não são jogadores a níveis de competição, são jogadores normais. Então você tem que compartilhar uma tonagem que a pessoa goste, né? Porque senão ela não vai atrás do seu nome pra baixar as outras configurações, beleza? Aspiração, eu vou colocar esse aqui, ó. Esse carro aqui, né, é um dos poucos carros que se a gente colocar o kit aqui aerodinâmico da Rocket Bunny, a gente ganha manobra, tá? Então é bom colocar, nem todos, tá? Aerodinâmica e aparência. Só dá pra gente colocar o aerofólio traseiro, tá? Eu vou colocar esse aqui da Rocket Bunny que ficou legal e por incrível que pareça a gente ganha aerodinâmica com o aerofólio que não é do Forza. Pneus e aros, composto de pneus. A gente pode colocar aqui o de corrida, tá? Se você quiser você pode colocar aqui o que tem o design aqui com o nome do Forza Horizon. Eu vou colocar aqui esse normal mesmo. A gente já ganhou 8,3 de manobra. Já é muito bom, hein? Largura de pneu dianteiro. Eu vou deixar normal, tá? Não precisa colocar porque ele já tá com a manobra já próximo do ideal aqui da classe S1 que é 8,4. Largura de pneu traseiro. A gente pode colocar no máximo, tá? Porque ele não sobe o PI como você viu ali, tá? S1, 863, tá? Ele não sobe. Geralmente ele baixa ou deixa igual, tá bom? Estilo de aro. O estilo de aro a gente vai ter que colocar um modelo pesado, tá? Olha o peso desse aro aqui. É bem pesado, beleza? Você pode escolher qualquer um que tem o mesmo quilo que tem esse aqui, tá? Tamanho do aro dianteiro eu vou deixar normal na frente, tá? Tamanho do aro traseiro eu vou colocar nessa segunda opção aqui porque a gente precisa aumentar mais o peso do carro pra gente colocar mais peças. É especificamente nesse carro aqui, tá? Nem todos você precisa fazer isso. Geralmente eu só faço isso quando o PI do carro sobe. Por exemplo, esse carro vai pra S2 e eu preciso voltar ele pra classe S1. Então eu precisei aumentar o tamanho do aro aqui traseiro, tá? Se você não gosta dessa roda, você pode escolher outra que tem o mesmo peso, tá? Conjunto de transmissão. Embreagem. A gente vai usar de corrida. Transmissão. A gente vai deixar original. Linha de transmissão. De corrida. Diferencial. A gente sempre usa de corrida. Plataforma e controle. Freio. Esse carro aqui não tem necessidade de a gente colocar freio esportivo ou de corrida porque ele já tem uma frenagem muito boa. 8,2 está ótimo pra esse carro. Molas e amortecedores. A gente vai usar de corrida. Barra estabilizadora dianteira. De corrida. Barra estabilizadora traseira. De corrida. Reforço no chassi. Eu não vou utilizar porque aumenta muito o peso e a estabilidade que eu ganho é muito pouca, tá? Redução de peso. A gente vai usar de corrida. Ele está com a manobra excelente. 8,8, tá? E esse carro é bem leve. Ele pesa 1.153 quilos. Ele tem 404 de potência. 681 de torque. É um carro muito bom. Motor. Entrada. Original. Sistema de combustível. Original. Ignição. De corrida. Escapamento. De corrida. Eixo de comando. Original. Válvulas. Originais. Cilindrada. De corrida. Pistões. De corrida. Super compressor. Original. Intercooler. De corrida. Refrigeração de óleo. Original. Volante do motor. Original. Certo. A gente terminou a parte de aprimoramentos. Agora a gente vai para a configuração de tonagem. Não se esqueça. Deixa o like aí. Manda um salve para mim nos comentários. E verifique se você é inscrito do canal, tá? Agora a gente está na parte de configuração de tonagem, tá? Lembrando que tudo que foi alterado aqui já tem vídeo aí no canal explicando para você caso tenha dúvidas, tá? Qualquer coisa deixe nos comentários que eu te mando o link de qualquer coisa que você tem dúvida aqui em relação à configuração de tonagem, beleza? Aqui na pressão de pneus eu deixei aqui 1,4, tá? A gente pode até usar 1,0 aqui. Já tem vídeo falando sobre essa parte aqui, beleza? Configuração de escala de marcha. Como eu não coloquei uma transmissão de corrida, não dá para me mexer em cada uma das escalas, tá? Já tem vídeo aí no canal. Você pode copiar aqui a minha configuração de transmissão final, beleza? Aqui está 3,0. Aqui na parte do alinhamento, tudo isso aqui foi feito observando a temperatura dos pneus, principalmente a parte de cambagem, tá? A gente não coloca uma cambagem sem observar a temperatura dos pneus, beleza? Aqui na parte da convergência eu deixei padrão. E aqui no cast a gente sempre coloca em 6 nessa classe S1. Fica muito bom. 6, 5, até 7, beleza? Barra estabilizadora eu deixo nessa configuração aqui muito boa, tá? O carro não está saindo de traseira. A dianteira bem flexível, tá? Não está aquela moleza. Está muito boa essa configuração aqui, beleza? Aqui nas molas eu gostei dessa configuração aqui, tá? O carro não está molão. O carro está numa rigidez muito, muito boa. Gostei muito desse carro no modo rivais. A altura do carro eu sempre deixo no mínimo 12 centímetros, tá? Abaixo disso é perigoso o carro pegar no chão, beleza? Aqui na parte do amortecimento eu deixei bastante flexível, como você está vendo aqui, tá? Aqui na parte da aerodinâmica, como ele não tem para-choque de corrida, não dá pra gente mexer aqui na frente, tá? Só atrás que a gente colocou um aerofólio que é ajustável, beleza? Então aqui atrás eu sempre coloco o máximo. Na dianteira eu colocaria o mínimo, né? Mas como não tem jeito, deixa como está aqui. Aqui na parte do freio, como eu não coloquei freio de corrida, então não pode ser alterado nada aqui, beleza? Como eu ando sem freio ABS, já tenho dicas aí no canal de como jogar sem freio ABS. Então eu uso uma pressão bem boa aqui no meu controle. Então o carro, ele consegue parar muito, muito bem. Aqui na parte do diferencial, essa configuração aqui, tá? A gente sabe que é padrão. Só aqui mesmo no centro aqui, o equilíbrio eu coloquei 71%. Esse carro aqui não precisa colocar 80% porque ele já tem uma manobra muito boa. Se eu colocasse aqui até 60%, com certeza ele ia virar muito bem também. Vamos testar agora a questão da velocidade final do carro, tá? Eu sempre gosto de ver se ele tem uma boa aceleração, uma boa velocidade final. Carros de classe S1, no mínimo 315, tá? Tem que chegar a 315 com aceleração. Porque esse carro aqui a gente vai aproveitar para correr no modo campanha, no modo online. Esse carro aqui é excelente, até corrida de circuito, corrida de rua. É um carro que, olha só, já passou dos 315 já, já está nos 320. Lembrando que se você quiser me seguir na Mix, eu vou deixar o link fixado aí nos comentários, tá? Geralmente eu gosto de abrir umas lives lá para fazer algumas configurações de tonagens mais específicas que demoram mais do que a gente abre uma live aí no YouTube, beleza? Lembrando que já tem conteúdo aí ensinando como que você faz para configurar as escalas de marcha do seu carro, tá? Esse aqui não precisou porque esse carro aqui, a esportiva, já é ótima, já vem bem escalonada. Bora testar esse carro aqui em uma corrida de rua. Como eu havia dito antes, eu quero trazer todos os carros, né? Se a galera continuar deixando o like aí. Tô vendo que o pessoal tá gostando do último vídeo, gostou bastante. Eu havia prometido, quando bater 500 visualizações, eu já trago o próximo carro. Então, depois que eu fechar todas as corridas de rua, eu quero trazer corridas de velocidade. Depois a gente vai focar em questão de corridas fora de estrada também. A única coisa ruim que tem das corridas fora de estrada, que eu vejo a galera reclamando bastante, é porque tem corrida de passeio livre. Realmente é muito chato. Mas se eu ver que a galera quer muito esses carros, porque muitas vezes a gente entra na ranqueada e não tem jeito. Você tem que ter esses carros que é de cross ou carros de rally. Tem que ter, não tem jeito. Porque se você sai da ranqueada, você já viu, perde bastante pontos. Então, primeiramente eu vou trazer nas corridas de rua, tá? Valeu demais aí o pessoal que tá deixando o like, que tá mandando o salve nos comentários, deixando o comentário. Participando do vídeo é muito importante a participação, porque aí gera engajamento. Só assim eu vou saber se realmente esse conteúdo vale a pena trazer pro canal. Porque não adianta muito ficar muito, muito tempo editando, fazendo esse tipo de conteúdo, pra não dar tanta relevância, tá? Mas ainda bem que tá dando muita relevância. Eu nem esperava. No primeiro dia já bateu 500 visualizações. Então eu já vou correndo fazendo o próximo vídeo. Quero trazer todos os carros, primeiramente os carros que são tops. Carros que você vai compartilhar e você vai ter um retorno rápido. Isso vai ajudar você a virar logo um turnador, ter o nível máximo de turnador pra você poder vender seus carros no leilão a 20 milhões. Porque é muito chato você vender um carro raro a 1 milhão, se um turnador com nível alto consegue vender a 20 milhões. Vamos finalizar com essa última corridinha de rua aqui. Muito bom, cara, a corrida de rua nesse jogo. Tem um pessoal que não curte muito, né, porque tem muitos obstáculos, né, corrida de rua. É meio troll, mas eu acho muito, muito legal, velho. Eu queria que tivesse uma certa popularidade no modo online, mas infelizmente não tem, tá? Tem um vídeo que eu fiz aí, aquele vídeo de como entrar no modo online. Cara, eu não esperava. O vídeo bateu 8 mil visualizações. Isso quer dizer pra gente, e eu já havia dito antes, que o modo online do Forza Horizon 4 é muito confuso. É muito confuso. O pessoal fica bastante perdido. Não é à toa que um vídeo de como entrar no modo online bate 8 mil visualizações. Quer dizer que realmente o modo online desse jogo é confuso. E é mesmo, porque assim, o Forza Horizon, ele tá lotado, cara. Tem milhões de jogadores aqui correndo e fazendo tudo. Tem lobby pra tudo, cara. Eu entro no Forza Horizon 2, tem jogadores lá, tem 12 nas salas. Só que a diferença é que, assim, o modo online do Forza Horizon 2 é simples. Você entra no modo online e só tem uma opção de modo online. Então, já junta todo mundo ali. O Forza Horizon 4 tem uma infinidade de opções. E é tudo meio que confuso. E o pessoal acaba entrando em corridas, assim, nada a ver. Até hoje, o pessoal fica perguntando. Ah, cara, como é que faz pra entrar nesse modo online que você tá correndo aí? Que não tem corrida de passeio livre. Toda hora só tem corrida no asfalto. É uma coisa, assim, que pra gente que já é acostumado do canal, é normal. Mas, para muitos jogadores, é muita novidade, né? O pessoal não sabia que tinha essa opção. Principalmente porque a galera acha que não ganha dinheiro no modo personalizado. Estamos chegando na reta final aqui. Não se esqueça de deixar o like. Manda um salve aí pra mim nos comentários. Quando a gente bater a nossa meta de visualização, eu trago o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri